O noticiário do Vatican News, direto a setembro do Vaticano. O noticiário do Vatican News, direto a setembro do Vaticano. E vamos aos títulos dessa edição, ondas curtas, voltam à Amazônia, levando a rádio Vaticano em português a 24 milhões de pessoas. Ezequias do cardeal Sardi, mestre de teologia moral, presididas aqui da Basílica de São Pedro, hoje, as Ezequias do cardeal italiano Paulo Sardi, falecido no último dia, 13 de julho. Na Argentina, uma amostra fotográfica sobre a vida do Papa Francisco. Vamos também ver como as comunidades indígenas na Amazônia extraem riquezas das suas terras, sem deturpar o meio ambiente. Temos ainda uma matéria dos Estados Unidos, retirada a proposta de lei para abolir o segredo da confissão. E no finzinho do nosso programa, o Brasil, a missão continental. Há mais de 61 anos, o Brasil ouve a voz do Papa através da rádio Vaticano. Depois de um período de ausência, no próximo dia 1º de agosto, o programa brasileiro da rádio do Papa volta a transmitir em ondas curtas para a Amazônia. Com a aproximação do sínodo dos bispos para a região amazônica, a rádio do Papa demonstra, sim, a sua atenção para com uma parte do Brasil que faz do rádio seu principal instrumento de comunicação. Novamente, a voz do Papa poderá ser ouvida pelas mais de 25 milhões de pessoas que apetam o pulmão verde no nosso planeta. A decisão atende à demanda da realidade radiofônica da Amazônia e comprova a importância que a rádio Vaticano dá aos ouvintes que, em todos os lugares do planeta, têm o direito de receber, de um modo ou de outro, a mensagem do sucessor de Pedro. O programa brasileiro poderá ser seguido através das ondas curtas, às 22 horas, no horário de Brasília. Criado 27 anos após a fundação da rádio do Papa, em 1931, o programa brasileiro da rádio Vaticano integra o universo de mais de 40 redações linguísticas que transmitem, diariamente, ao mundo inteiro, a doutrina da igreja e o magistério peprino. Em sua trajetória, o programa brasileiro acompanhou, de perto, os pontificados dos papas Ia XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e agora do Papa Francisco. Em 2014, com início da reforma das comunicações na Santa Sé, foi criado o site Vatican News, com uma nova direção editorial. Hoje, as comunicações têm como prefeito Paulo Rufini, o único leigo no Vaticano a ocupar a chefia de João de Castelo. Anunciar a boa nova de Cristo, transmitindo os principais eventos relacionados ao Papa e a Santa Sé. É a principal missão da rádio Vaticano, que trabalha em consonância com a igreja no Brasil, dando voz a todos os seus componentes. Atualmente, a rádio Vaticano oferece, todos os dias, uma programação através das emissoras retransmissoras, via satélite e internet, que pode ser acompanhada em todo o nosso país e também no continente africano. Transmitimos também a audiência geral, às quartas-feiras, e o Ângelos, ao Santo Padre, aos domingos. No Facebook, a página da rádio Vaticano, Vatican News, em português, é acompanhada por mais de 700 mil pessoas. Além disso, existe o aplicativo Vatican Audio, que oferece toda a nossa programação sonora, ao vivo, em celulares e tablets. Nós também estamos no Twitter e no Instagram. O cardeal secretário de Estado emérito, Tarcísio Bertone, presidiu hoje o funeral do cardeal italiano, Paulo Sardi. A palavra, Zani Nogara. O cardeal Paulo Sardi foi um mestre de teologia moral, que contribuiu à formulação e à difusão do magistério moral do Papa São João Paulo II. São palavras do cardeal Tarcísio Bertone, secretário de Estado emérito, ao recordar o cardeal falecido aos 84 anos, no dia 13 de julho, em Roma, depois de uma breve doença. A missa fúnebre foi celebrada nesta segunda-feira, que hoje na Basílica de São Pedro. No final da missa, o Papa Francisco uniu seus celebrantes para exigir o rito da encomendação e da despedida. O cardeal Bertone destacou que o cardeal Sardi, ao entrar na Secretaria de Estado aos 41 anos, desde 1990, coordenou um escritório que colabora com o Pontífice na redação dos textos e discursos. Colaborou na redação da encíclica Veritatis Splendor, de 1993. Sobre o cardeal falecido, o cardeal Bertone recorda a humildade e honestidade recebida de seus pais e a publicação, em 1975, do livro O Aborto Ontem e Hoje, que reconstrói a história da evolução do pensamento católico sobre a delicada questão. Um livro fundamental, explica o cardeal Bertone, principalmente no contexto da calorosa discussão naqueles anos na sociedade italiana. E evidencia que, junto com seu trabalho na Secretaria de Estado, o falecido cardeal, discípulo de Paulo VI, sempre uniu o serviço pastoral. Em particular, a missa celebrada todas as manhãs, até pouco antes da sua internação, na Basílica Vaticana, no altar onde está sepultado o Papa João XXIII. Em dezembro de 1996, São João Paulo II, no meio do arcibispo, enuncia postólico com encargos especiais. E desde então, o arcibispo Sardi continuou a trabalhar ao lado do Papa na Secretaria de Estado. Em junho de 2009, recorda por fim o cardeal Bertone, o cardeal tornou-se o próprio patrono da soberana ordem militar de Malta. E desde 2010, depois que Bento XVI o criou o cardeal, o patrono da ordem. Tarefa que cumpriu animado pela consciência das extraordinárias potencialidades das quais a ordem de Malta dispõe para oferecer adequadas respostas a muitos dos dramáticos problemas que afligem o mundo. E agora é sempre Jane Nogara que nos fala de uma amostra fotográfica na Argentina. Adivinha o que? Sobre a vida do Papa Francisco. A ideia da amostra fotográfica nasceu para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer melhor o Papa Francisco. Embora seja surpreendente, muitos não conhecem adequadamente a figura do pontífice. Isso deve-se também a sua relutância em se mostrar no seu aspecto mais íntimo. São palavras de Máximo Borghese na entrevista ao Vatican News sobre a amostra Gestos e Palavras. Jorge Mário Bergoglio, uma presença original. Professor de Filosofia Moral na Universidade de Perúdia e autor de um recente livro sobre a formação intelectual do Papa Francisco, Borghese faz parte do comitê científico desta resenha fotográfica. Qual é o objetivo desta amostra? A proposta da resenha é mostrar a figura de Jorge Bergoglio, iluminando-a na sua evolução espiritual, humana e intelectual. A ideia, segundo os organizadores, nasce com este objetivo. Eles mesmos tiveram que rever a imagem do Papa Francisco à luz das pesquisas feitas. É a mais significativa, a maior mostra sobre a vida de Jorge Mário Bergoglio. Há um fio condutor que atravessa a existência do Papa? O grande fio condutor, sem dúvida, é o da sua vocação, que se encontra com o carisma de Santo Inácio, portanto com a sua pertença à companhia de Jesus. A espiritualidade inaciana é uma espiritualidade profundamente cristocêntrica, portanto centralizada na figura de Cristo morto e ressuscitado. E é uma espiritualidade do grande e do pequeno, ou seja, que considera por um lado a graça de Deus sempre maior e de outro a liberdade do homem continuamente provocada para agir na história e no mundo. A vocação de Bergoglio é certamente uma vocação missionária. A concepção que Bergoglio possui do cristianismo e da igreja é essencialmente missionária. As conhecidas locações como a da igreja em saída, a igreja como hospital de campo, indicam o desejo de sair da fortaleza protegida. Indicam a ideia de uma presença cristã no mundo que seja comunha para os afastados, principalmente os afastados, porque próximos são muito poucos. Nas fotografias expostas, aparece algum aspecto inédito do pontífice? Aparecem muitos aspectos. Diria que o valor da amostra é principalmente este, porque não se limita a um só aspecto da vida e da concepção de Bergoglio. O Papa, como sabemos, ama muito a figura do poliedro, na qual a unidade valoriza as diferenças, mas ele mesmo é uma personalidade poliédrica que tem muitas castes. É, antes de tudo, o Papa dos pobres, dos humildes, dos desfavorecidos, compartilhando esta posição com toda a igreja latino-americana. Porém, é também o Papa leitor de grandes romances, como Dostoiévski, Alessandro Manzoni e a poesia de Borges. É o Papa que tem uma formação filosófica e teológica muito profunda, marcada pelos jesuítas franceses como Gaston Fessardo, Henri de Lubato e, principalmente, Romano Guardini e Van Balthasar. A personalidade do Papa desdobra-se segundo uma pluralidade de momentos, e o valor da amostra é ilustrá-los todos, sem censurar nenhum. Justamente por isso, a amostra permite a aproximação a aspectos inéditos da personalidade do Papa, considerando-os todos, e dando a entender que este homem, que é julgado por ser excessivamente dentro da realidade do mundo, na realidade, possui um coração místico. Como as comunidades indígenas na Amazônia extraem riquezas das suas terras, sem deturpar o meio ambiente? Essa resposta vem das comunidades Yanomami e Ecoana, que produzem renda com as sementes de cacau. Ao longo dos rios, o Aricoera e Awaris, no estado de Roraima, praticam o desenvolvimento sustentável, vendendo sementes de cacau. E, ao mesmo tempo, afastam os jovens do trabalho ilegal no garimpo. A reportagem é de Janaína Souza. O cacau é a semente do fruto do cacaueiro e o principal ingrediente do chocolate. Os índios e Ecoana e Yanomami descobriram que essa semente pode gerar renda para as suas comunidades. Principalmente para as pessoas de Palimiu, o Aicais, se localizam na terra indígena Yanomami, as margens do rio Urarifera, e comunidade Curatanha, as margens do rio Awaris. De acordo com o presidente da associação Yanomami, Cerume, Júlio e Ecoana, a ideia do projeto do cacau surgiu ano passado e foi uma demanda da própria comunidade. Então, vimos que a nossa terra tem riqueza, né? Que podemos aproveitar para gerar alguma renda para familiares, de forma, desenvolvimento sustentável. Que não estraga o meio ambiente e que podemos trabalhar como se fosse uma barra roça dia a dia na comunidade, né? Em vez de estragar, né? A gente planta mais as mudas de cacau, né? O projeto tem a parceria do Instituto Socioambiental. Os indígenas receberam treinamentos de como manejar a semente e já têm em vista algumas parcerias para a venda do produto. A gente, ano passado e esse ano também, colhemos poucos. Só para a impulsão, né? Para empresários interessados em comprar. Mas temos alguma parceria também, né? Que está interessado em comprar. Há menos dois, cacau. O manejo do cacau nativo da terra indígena, Anomama, é também uma forma de defesa do território. De acordo com Júlia Ecoana, é nessa região que se concentra o garimpo ilegal. E o projeto é uma maneira de livrar os jovens do alenciamento para o trabalho no garimpo. Hoje em dia, alguns jovens, né? Que são poucos, começaram a se envolver no garimpo. Que não é bom para a comunidade. Como, por exemplo, na comunidade do Aicai, de Paliguiu, em região de Oricuera, existe garimpo ilegal. Que estão hoje poluídos, né? Da rede de notícias da Amazônia, Janaína Souza, para a Rádio Vaticano. Retirada a proposta de lei para abolir o segredo da confissão. A palavra Raimundo Lima, que na sequência, nos traz o seu quadro Brasil na Missão Continental. Foram necessárias 140 mil cartas, 17 mil e-mails e centenas de telefonemas para convencer o Comitê para a Segurança Pública da Assembleia Estatal da Califórnia, nos Estados Unidos, para retirar a proposta de lei apresentada pelo senador Jerry Hill, em que se pedia a abolição do segredo da confissão, sobretudo para os casos de abuso. Denominada SB 360, a norma tinha sido aprovada pelo Senado da Califórnia e pretendia modificar a definição de comunicação penitencial, de modo a permitir que a referência de um abuso durante a confissão fosse automaticamente denunciada às autoridades judiciárias, sobretudo se a declaração era proveniente de outro sacerdote ou de pessoas empregadas ou engajadas na igreja. A SB 360 era uma ameaça para a consciência de todo estadunidense. Se qualquer legislador pode obrigar os fiéis a revelar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos partilhados com Deus na confissão, então realmente não há espaço da vida humana que seja livre ou protegido da intrusão do governo, declarou o arcebispo de Los Angeles, Dom José Gomes, que guiou a mobilização. Também os líderes religiosos, muçulmanos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, batistas, os representantes dos ritos católicos orientais e das igrejas históricas afro-americanas se opuseram à proposta, os quais redigiram um documento comum em que se dizia, entre outros, todos estamos unidos com os católicos estadunidenses em condenar o ataque à liberdade, representado pela versão atual da proposta de lei SB 360. Dom Gomes expressou a todos sua gratidão pessoal. A liberdade religiosa é um dos fundamentos da democracia estadunidense, reiterou o prelado. Em caso algum, pode ser aceitável que o governo interfira no modo em que as pessoas rezam ou vivem seu credo na sociedade, e uma ameaça à liberdade de uma fé será sempre uma ameaça para a liberdade de todos. Daí, a exortação do arcebispo de Los Angeles a todos os fiéis, a fim de que se continue trabalhando juntos para defender nossas liberdades e promover nossos valores, buscando construir uma sociedade justa a serviço da dignidade da pessoa humana. O despertar da participação civil, os numerosos encontros que os católicos pediram aos representantes políticos para explicar sua posição, levaram o comitê a suspender a audição pública que precedia a aprovação definitiva. Agradecemos a Deus por ter contribuído para manter a confissão sagrada, declarou o arcebispo de Los Angeles, exortando ao mesmo tempo empenho radical para eliminar o flagelo do abuso, que infelizmente se encontra em todos os lugares na sociedade. Por fim, Dom Gomes recordou os procedimentos e os programas implementados em todo o estado e de oceses californianas para garantir a segurança dos menores. Protocolos rigorosíssimos, entre os quais o arquivamento das impressões digitais de todos os eclesiásticos e leigos encajados nas obras da igreja, que permanece vigilante e totalmente comprometida na tutela dos menores e em ajudar as vítimas de abusos, concluiu. Recorda-se que em 1º de julho, a Penitenciaria Apostônica da Santa Sé difundiu uma nota sobre a importância do foro interno e a inviolabilidade do sigilo sacramentão, aprovada pelo Papa Francisco. Na apresentação do documento, o penitenciário Mor, cardeal Mauro Pietinsa, explicou que, no contexto atual, por vezes se gostaria que o ordenamento jurídico da igreja se conformasse ao dos estados no qual vive em nome de uma pretensa entidão e transparência. Contrariamente, evidenciou o procurado, deve-se recordar a absoluta inviolabilidade do sigilo sacramental, fundada no direito divino sem exceções, porque toda ação política ou iniciativa legislativa voltada a forçar a inviolabilidade do sigilo sacramental, constituiria uma ofensa inaceitável à libertas eclesia, liberdade da igreja, que não recebe sua legitimação dos estados singularmente considerados, mas de Deus. Ademais, o cardeal Pietinsa precisou que o texto da nota não pode e não quer ser de modo algum uma justificação ou uma forma de tolerância aos execráveis casos de abusos perpetrados por membros do clero e ressaltou, nenhuma concessão é aceitável na promoção da tutela dos menores e das pessoas vulneráveis e na prevenção e contraste a toda forma de abuso, porque a defesa do sigilo sacramental e a santidade da confissão jamais poderão constituir alguma forma de conivência com o mal. Amigo ouvinte, o quadro Brasil na missão continental de hoje dá continuidade à audição precedente, na qual o nosso convidado destes dias, o arcebispo de São Luís do Maranhão, Dom José Belisario da Silva, religioso da Ordem dos Frados Menores, trouxemos um pouco da realidade desta igreja particular pertencente à chamada Amazônia Legal. Apresentando-nos a realidade eclesial de seu arquidiocese, Dom Belisario apontou-nos a dificuldade da igreja local em acompanhar o crescimento populacional, particularmente no contexto de escassez de sacerdotes, destacando no hábito da formação, que o desafio hoje é continuar formando bons padres, mas também o laicato. Na edição de hoje, o nosso entrevistado continua nos trazendo os desafios pastorais em sua arquidiocese. Reafirma-nos, diante de um crescimento populacional muito grande, o desafio de acompanhar o nosso povo, os bairros que vão surgindo, bairros novos, ressalta ele, considerando que especialmente na década de 80, 90, a igreja institucional não deu conta de acompanhar o crescimento vertiginoso da cidade face a um inchaço urbano. Destaca também a questão social, vez que o Maranhão é um dos estados mais pobres dos estados brasileiros, onde o nosso problema não é de injustiça social, mas de exclusão social, afirma Dom Belisario. Após observar, tratar-se contudo de um estado aparentemente rico, onde, porém, os ganhos não são sociais, diz que as questões sociais e econômicas que o Brasil tem, ali são de certa forma agudizadas, porque o estado é realmente um estado socialmente muito problemático, enfatiza. Vamos ouvir. O outro grande desafio, realmente, é acompanhar o nosso povo. Os bairros que vão surgindo, bairros novos, isso, para nós, continua sendo um desafio. A gente tenta, na medida do possível, ir acompanhando. Eu mesmo, em período de pessoas que eu já criei em mais de dez paróquias, porque é um período relativamente curto, então você vê que há um crescimento romacional muito grande. Em princípio, eu acho que, especialmente na década de 80, 90, a nossa igreja institucional, ela não desculpa de acompanhar o crescimento vertiginoso da cidade. Eu não diria nem um crescimento, é um chato da cidade. E, nesse sentido, eu acho que a nossa igreja católica, ela é mais nadarosa. Temos, assim, uma certa dificuldade, e a nossa igreja institucional, de acompanhar a nossa população. O Maranhão é, reconhecidamente, o Estado mais pobre. Ele desculpa com a Lagoa, mas é o Estado mais pobre dos Estados brasileiros. Então, é nossa questão social, Ricardo, eu costumo dizer que nosso problema aqui, nem é de injustiça social, é de exclusão social. Mais de 60% da população brasileira, ela prefere bolsa, essas políticas compensatórias do governo. Você vê que, não, você vê que a tendência é muito forte. O desempregue estrutural é fortíssimo, de pessoas que nascem, vivem, sem nunca ter a carteira assinada. Então, isso é muito grave, né? É o nosso Estado. É um Estado aparentemente rico, mas temos muitas empresas grandes do trabalho, que é uma grande exportadora de minério. Porém, nós temos uma grande processão de alumínio, alumar. Porém, vamos ver, os termos não são grandes sociais. Não há, a medida do Estado, né? Como também no sul do Maranhão, nós temos uma grande área de agronegócio. Aqui, o nosso posto, o posto Itaki, chamado, ele é um dos maiores postos do mundo. É muito profundo, é um posto que repete na ríos, especialmente na China, e no Japão, no Oriente. E aí, aqui tem barca, o minério que se retira da terra dos Carajais. E também, se compara até, muita soja, muito milho, que se produz no sul do Maranhão, mas também, aí, no outro estado de justiça. Então, eu diria que as questões sociais e econômicas que o Brasil tem, aqui, de certa maneira, são agitizadas, né? Porque o Estado, realmente, é um Estado socialmente muito problemático. e assim, amigas e amigos, nós vamos terminando essa edição do programa brasileiro, desse comecinho de semana, desejamos a vocês todos, um bom fim de segunda-feira, e aqui do Estúdio Oito, mandamos aquele abraço a vocês. Mas vamos lembrar da nossa equipe, Andressa Colê, Maria Angela Jagurapa, Bianca Prataldieri, Jane Nogueira, Raimundo Lima, Jackson Werfen, Silvone José, e Cristiane Marley. Um abraço, aquele abraço a vocês todos. E até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti